Ai, eu adorei, Sr. Frederico. Ai, José Maria. Como vai, Maria do Carmo? Eu queria falar com você, pode ser agora? Pode, pode sim, claro. Se nos der licença, Sr. Frederico, é que nós temos muito o que conversar. Muito obrigada por tudo. Eu vou estar lá dentro, se precisar de mim. Senta aí. Quer falar sobre o quê? Me diga o que é isso. Responde! Como é que eu vou saber? Não tente bancar a esperta comigo. É um bilhete anônimo e tenho a certeza de que foi você quem escreveu. Não, não é verdade. Está enganado. Eu não sei do que está falando. Veja, sai. Fica quieta. Fica quieta. Sabe o que eu faço com quem me trai? Sabe? Come o bilhete. O quê? Come isso, Sr. Frederico. Come agora! Abra a boca! Come! Come o bilhete! Anda, come! Come o bilhete! Anda! Come! 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 O que é isso?